E aí gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos de volta aqui no canal E o vídeo de hoje, gente, é um vídeo que provavelmente lá na frente vai ter uma parte 2 Porque eu vou falar hoje aqui com vocês sobre os melhores cremes de pentear Para cacheadas 3C, 4A com relaxamentos de 2024 Lembrando, gente, que o link dos produtos, caso vocês queiram adquirir pela internet Vai estar no box de descrição do vídeo e eu vou fixar nos comentários também O primeiro creme, gente, é esse aqui da Salon Line, ele é o Super Olhos Que ele tem uma combinação de vários olhos na composição Ele serve para cabelos 3 ABC e 4 ABC Ele promete uma meditação intensa, desembaraço Ele diz que trata ao longo das horas e possui 12 óleos nutritivos Eu, quando eu usei ele pela primeira vez, eu falei assim, ih, não vai dar certo Mas, gente, quando o cabelo secou, tipo assim, ficou perfeito E ele é um creme baratinho, se eu não me engano Essa versão aqui de 300ml me custou R$13 E tem a versão dele do pote maior E também tem a versão dele do gel creme Que eu também estou doida para testar Eu não poderia deixar o Juba de fora dessa lista Porque, gente, eu amo esse creme É um dos melhores cremes que eu já usei E com certeza ele entra para a lista também dos melhores de 2024 Porque, gente, sério, é perfeito Ele tem um cheiro agradável Esse daqui é para curvatura 3 ABC Mas eu pretendo... Ele até acabou, ele está vazio Eu deixei de jogar fora para gravar o vídeo para vocês Ele é para curvaturas 3 ABC Mas eu pretendo comprar de textura do tipo 4 para testar também E a gomagem que fala muito bem dela E esse modelador de caixas aqui Ele tem manteiga de murumuru orgânica Óleo de linhaça dourada E extrapo de avelã Então ele é muito nutritivo para o cabelo O cabelo dura vários day afters Tem vídeo dele aqui no canal Finalizando o cabelo com ele Inclusive, o meu cabelo está no segundo day after E o produto que eu usei foi esse daqui Junto com o outro que também vai entrar na lista de hoje Um outro produto também Que, na minha opinião, é um dos melhores para 2024 É esse creme aqui de reparação da UOMA A UOMA é um salão especializado em cabelos cacheados e crespos E ele é para cabelos quimicamente tratados E a gente que usa química sabe, né? Que o cabelo fica mais fragilizado E de vez em quando, né? Tem umas certas épocas que a gente precisa usar Um creme que tem uma função mais reconstrutora E esse creme, ele é assim Ele tem repositor de massa Ele tem óleo de amêndoa e de abacate Então ele controla o frizz Ajuda a diminuir a queda Dá força, brilho, leveza e maciez para o cabelo E o meu cabelo fica muito definidinho quando está com ele Dura bastante day after E ele rende muito Esse potão aqui é de 1kg Eu já usei várias vezes E ele está pela metade E sério, gente, vale muito a pena Como ele é de um salão aqui do Rio de Janeiro Eu não sei se vocês vão conseguir comprar Pela Shopee ou pela Amazon Mas eu vou deixar o Instagram do salão Para vocês conhecerem E ver se eles entregam pelo correio Por Sedex Se caso vocês forem de outra região Um outro creme também Que na minha opinião Entra na lista dos melhores É esse óleo extraordinário da Elceve Mas já adianto que quando você usar ele Não passe óleo no seu cabelo Porque vai ficar muito pesado Porque ele já tem uma concentração muito grande de óleos Ele tem o óleo de 6 flores preciosas, né? Então ele dá brilho, dá maciez E o cheiro desse creme, gente É perfeito, é maravilhoso E fica no cabelo Dá uma sensação assim de banho tomado, sabe? Uma sensação de limpeza E eu adoro cremes que dão essa sensação assim pra gente E esse creme da L'Oreal Ele é assim Ele não rende tanto Eu sinto que o meu cabelo absorve bem ele Então eu tenho que acabar usando mais quantidade Vale a pena Porque ele é muito bom Um outro creme também Que tá no meu coração, gente Que eu vi os anúncios passando No Facebook, no Instagram Eu era louca pra experimentar Aí eu fui na Glutifair do ano passado Consegui visitar o stand Consegui receber o price kit com ele E eu estou simplesmente apaixonada É o creme da Apsi Esse aqui é o ativador e modelador de cachos anti-freeze Ele é vegano Ele ajuda, né? A definir os cabelos Ele ajuda a definir o cabelo Ele ajuda a combater o freeze também Com ele eu tenho muitos day afters E ele tem 500 gramas Esse pote aqui E rende muito Porque eu já usei Minha irmã já usou E ele rende pra caramba, gente E ele tem óleo de coco E a tecnologia da Apsi Super Wave Que ajuda, né? A definir os cabelos Eu quero muito testar A linha de Baobá Que é a linha África Que eu acho incrível E aquela linha também do Crespo Power Que o pessoal fala muito bem O mousse Enfim, eu tô doida pra testar Tô só esperando cair um dinheirinho aí Pra poder comprar, né? E quando eu testar Eu vou vir correndo Contar a resenha pra vocês Lembra que eu falei com vocês? Que eu finalizei o meu cabelo Com o Juba e um outro produto? Então, é esse produto aqui Da Lola Ele é o meu cacho Minha vida Que faz aquela ilusão Ao programa do governo Que eu achei, assim, sensacional E eu nunca tinha usado Nenhum produto dessa linha Aí na Black Friday Eu comprei ele E, gente Eu tô apaixonada Ele é tipo um gelzinho Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Um exclusivo Só pra falar dele aqui no canal Com vocês E ele dá brilho Dá maciez Dá definição E eu misturei ele com o Juba E foi assim O casamento perfeito Eu também uso ele no DF Pra dar uma estilizada melhor no cabelo E, assim, eu estou apaixonada Recomendo pra todo mundo Pra crespo, pra cacheada Porque ele é muito bom Ele não tem uma fixação, assim, muito forte Mas quando você usa ele com creme de pentear Ele meio que transforma o creme, sabe? Então fica muito legal de finalizar o cabelo com ele E, por fim, gente Eu vou falar sobre o Naturé Tem quem ame Tem quem odeie Eu gosto bastante dele Eu falo Eu venho falar dele aqui nesse vídeo Porque ele é uma opção Muito acessível E eu sei que nem todo mundo, às vezes, tem dinheiro Pra investir em Lola Em Weed Care Em Salon Line E esse aqui é um baratinho que funciona Então eu gosto muito dele Ele dá um brilho umidificado no cabelo Ele é cheiroso Ele dá day after Então eu venho trazendo ele aqui Como um dos melhores Pra você ter uma opção mais baratinha Mais acessível Pra poder estar cuidando do seu cabelo aí em casa Então, gente Esse foi o vídeo com os meus favoritos de 2024 Estou ansiosa pra testar novos produtos Pra testar outras coisas também E vim compartilhar aqui com vocês, tá? Se você já usou algum creme daqui Comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até a próxima!